Olha só os meus porquinhos, gente! Que gracinha, gente! Olha só que belezuras! Em breve, gente, vou tá abrindo eles aí, tá? E vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro, tá, gente? Em breve, meus porquinhos serão quebrados, gente! Vou tá com a dó de quebrar eles, mas, infelizmente, vou ter que quebrar eles, tá, gente? Olha só que lindeza! Chapa parou, gente! Né, mamãe? Mamãe ama! Que belezura, gente!